Música Saravá, amigo internauta, eu sou Rodrigo Queiroz, presidente do Instituto Cultural Uruanda e diretor da plataforma BandeiAD. E estou aqui nesse primeiro Conaceb, a convite do seu idealizador e organizador João Giorgi e muito contente, eu fiquei muito feliz com a proposta desse evento online em que pretende levar a você, espectador, uma mensagem de esperança, uma mensagem de impulso para um bem viver, para uma saúde mental, espiritual, emocional, consolidada dentro das várias verdades aqui manifestadas ao longo desses dias, por tantos representantes de vertentes diversas do pensamento espiritualista, religioso e filosófico, e que penso com certeza que o resultado final é que todas as verdades fragmentadas nos levam ao mesmo caminho, um caminho de autoconhecimento, de transcendência, e que só assim, quando nós começamos a desenvolver um autoconhecimento, baseado nas experiências, nas vivências que nós experienciamos ao longo da nossa trajetória, ela proporciona em nós um entendimento mais lúcido sobre nós mesmos. Isso depende de como você se relaciona com as suas experiências de dor e de alegria, de sofrimento, de decepção, de frustração, e também as de realização, de conquista e tudo mais. E nesses extremos que nós vivemos, que é muito da nossa natureza, nós precisamos achar o nosso eixo, o nosso meio, nesse conjunto de sensações, de percepções, e aí então começamos a nos centrar diante disso tudo, no acúmulo que nós trazemos em nós, em nossas experiências, e ter o equilíbrio diante disso. Porque a vida não é só dor e sofrimento, e também não é só mar de rosas, não é só alegria, só euforia, e se assim fosse, qualquer das extremidades fosse a realidade, seria muito chato, seria muito ruim, e também muito óbvio. A grande graça da vida é justamente a não certeza do amanhã, e sabendo no mínimo que o que você está fazendo aqui hoje, você terá resultado amanhã, então as ações que você promove reagem em retorno na sequência para você. Então se você está aí fazendo coisas ruins para os outros, ruins para si mesmo, você vai colher uma vida ruim. E se você se esforça em ser o melhor possível, se esforça em colaborar para um mundo melhor, da forma que for, mas que é um esforço e uma colaboração legítima, isso certamente configura uma vida mais prazerosa, uma vida mais boa de ser vivida. Não banda, nós somos estimulados a buscar o conhecimento, buscar o despertar interior, através do autoconhecimento, dentro da vivência de toda a dinâmica que ela fornece, pois sabemos que viemos, somos um na criação, e retornaremos solitariamente ao Criador. Cada um de nós nos somamos na grande teia da existência, a trama da vida, o nosso enredo, e que faz com que nós nos tornemos o que somos. Entretanto, nós somos únicos. Não há dois de nós, não há dois de mim, nem de você, só você, e por isso nós somos uma preciosidade. Cada um de nós, pela sua unidade, pela sua individualidade, sua particularidade, é uma preciosidade perante o universo, perante a noção que cada um vem a ter da criação, do grande pai, da grande mãe, enfim, de Deus, e que, ao pensar, ao perceber que você é uma preciosidade, e que você, sendo assim, deve honrar essa convicção, se esforçando em ser o melhor, fazer o melhor. Então, dentro da Umbanda, nós somos estimulados a viver o melhor de nós, exercer o melhor de nós. E observamos, dentro das reuniões semanais, um crescente acúmulo de pessoas buscando uma orientação dentro da espiritualidade. E que, de forma geral, as pessoas estão sofrendo muito frustrações acumuladas. Elas chegam a um nível de depressão, ao nível de tormento pessoal, e que esse tormento já está causando doenças diversas no seu organismo. Isso é o que a gente chama de psicossomatória, em que o indivíduo vai revertendo para o seu corpo o acúmulo de sofrimento, de dores, de frustrações, de traumas, e não resolve isso. Perdendo, assim, completamente a noção de onde tudo isso começou. E onde isso vai dar, realmente, sabemos que é uma loucura, uma doença incurável, enfim. E isso nos causa algumas preocupações, porque, então, vemos uma frustração instalada nas pessoas, de forma geral e de todas as idades, porque vive uma expectativa da vida muito diferente do que faz por onde realizar. Ou seja, a pessoa tem um tipo de ritmo de vida e espera que os resultados sejam completamente diferentes daquilo que faz por merecer, por realizar. Então, se eu, por exemplo, bato estaca todos os dias, o que eu vou ter não é realmente uma concretização de uma piscina somente, assim, por bater estaca. E se eu estou aqui o tempo todo reclamando da minha condição, da minha situação, eu estou perdendo tempo e energia para criar e realizar uma vida melhor. Se eu, perante sofrimento, perante as frustrações, os enfrentamentos, que não é privilégio ou azar de alguns nessa terra, todos nós somos dotados da oportunidade natural por viver e existir aqui nesse momento, de viver frustrações, dores e realizações e euforias. São naturais a nossa condição. Não, acima de tudo, a forma como nos relacionamos com todas as experiências. Para alguns, vê o outro passando por certas experiências e parece uma sorte, uma grande oportunidade. E para aquele que vive, parece um tormento. É muito curioso essa noção de valores que cada um estabelece na sua trajetória. Então, o que sabemos é que, independente das particularidades da nossa vida, nós precisamos estabelecer, assim, uma boa vontade naquilo que estamos vivendo e fazendo. Se aquilo que eu vou fazer é algo que me causa dor, é algo que me causa sofrimento, é algo que me causa frustração, eu preciso avaliar seriamente se eu preciso realmente fazer. Se realmente é uma obrigação inadiável e se não é, então qual é o recurso que me cabe? Como eu posso evitar aquilo? Ou seja, eu arrumei um emprego num lugar e para um ofício que não é a minha vontade e que me é um tormento todos os dias acordar e ir lá trabalhar e fazer aquilo. Então, você não está sendo honesto com você. Você não é bom naquilo que você faz porque você não faz por prazer. Você não faz com ânimo. Você não acorda para fazer aquilo com vontade de fazê-lo. Então, o seu dia já começa um tormento. O seu final do dia terá sido uma pedreira, realmente. Então, a honestidade aí é realmente não engajar-se nesse tipo de trabalho. Você está sendo desonesto com você, está sendo desonesto com a empresa, por exemplo, que depende do seu esforço para que ali, aquele momento, aquelas coisas funcionem bem. Então, você cria um impacto coletivo muito grande de nocividade. Esse é um exemplo, podemos dizer de forma geral, tem gente que vive em relacionamentos sofríveis, está sofrendo dentro de um relacionamento. Ela confunde o amor com possessão, ela confunde o amor com acomodação. Então, aquela relação causa dor, causa sofrimento, dor emocional, causa uma infelicidade. A pessoa não vê graça nas experiências que vive junto com a outra pessoa. Estar junto é um tormento. Viver as experiências possíveis não é uma realização. E aí, por mil desculpas, está vivendo uma relação mentirosa, sofrível e que vai causar uma doença na vida do indivíduo. Isso, hoje, tem despontado em doenças emocionais. E quais são as doenças emocionais? É um alto índice de ansiedade nas pessoas por estarem frustradas, por estarem tristes, por estarem infelizes em todos os campos da vida, quer seja ele profissional, quer seja ele religioso. Tem gente que está na religião que não acredita. E que, porque a família é daquela religião, ela não consegue se desvincular para não desagradar os seus. Então, ela fica ali frustrada na relação com a espiritualidade, com Deus, por ter que comungar de uma ideia que já não é a sua ideia. Tem gente que, então, vive em relacionamentos frustrantes. E assim vai causando ansiedade. E a ansiedade é o caminho para a depressão. A depressão, ela é, portanto, o resultado último da concretização de uma ansiedade mal curada e de acúmulos emocionais mal resolvidos. Então, na Umbanda, somos estimulados a viver a liberdade. É uma religião de liberdade, em que não há dogmas e não há obrigações exageradas perante aquela crença e que você pode ser bem você. E nesse sentido, nos traz uma responsabilidade. Eu posso ser bem o que eu quero ser e, ainda assim, eu não desagrado a Deus. Isso faz com que, então, eu tenha maior responsabilidade sobre as minhas ações. Já que eu entendo também que Deus não está preocupado, de fato, com o que eu faço. Até porque, na sua sapiência, na sua onipotência, é posto livre-arbítrio. E dentro do seu arbítrio, você colhe reatividades de suas ações. Então, é muito automático isso. Ou você planta coisas boas, você faz coisas boas para ter o retorno positivo, ou, se não retorno, será negativo. E não é a ira de Deus, não é castigo divino, não é vingança divina ou coisa parecida. É simplesmente a vida respondendo para você aquilo que você faz com ela. Então, nessa noção de liberdade e ser livre, significa ser muito responsável consigo. Significa ter que cuidar de si, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual. O indivíduo, ele é estruturado por esse quadrante. O ser material, o ser mental, o ser emocional e o ser espiritual. Não dá para pesar somente o espírito, não dá para cuidar somente das emoções, não dá para cuidar somente do intelecto, e não dá para se preocupar demasiadamente para as coisas da terra, das coisas materiais. É preciso achar o equilíbrio entre o ser que você é emocional, os seus relacionamentos, os seus sentimentos, isso daí tem que estar bem. Com o seu ser espiritual, a sua religiosidade, a sua espiritualidade impacta diretamente nisso. O seu ser material, que é a sua profissão, é o seu trabalho, é onde você passa o maior tempo dos seus dias produzindo aquilo que vai te trazer sustento, aquilo que vai te trazer realizações nessa realidade. E o ser mental, que é o seu desenvolvimento intelectual, a sua sanidade psicológica dentro daquilo que você vive. Ao entender que você é responsável por suas ações e por suas escolhas, você começa a ter que ter um cuidado diante disso. Uma avaliação mais minuciosa para imaginar como os resultados virão. Então, se você simplesmente fala o que pensa, simplesmente faz o que dá vontade, sem pensar nas consequências disso, você deve arcar com o resultado, seja ele positivo, seja ele negativo. Estamos então hoje pensando aqui, e ao longo desses próximos dias, como viver melhor, e a minha mensagem aqui é dizer assim, que você viva livremente, mas viva com responsabilidade, pois a sua maior responsabilidade, pois a sua maior responsabilidade é com você mesmo. Muito obrigado.